Oração de confiança emergencial para provas ou reuniões de trabalho, entrevistas ou enfrentar seu chefe. Satã, deposito todos os meus planos em tuas mãos. Às vezes, não compreendo teus propósitos. Não tenho paciência em esperar. Sou impossível, sou humano. Ensina-me a preservar e compreender que teus planos e propósitos são muito melhores que os meus. Dá-me sabedoria e discernimento para separar o trigo do joio. Dá-me a luz e a perseverança para caminhar sem olhar para trás, vencer as dificuldades e problemas que eu encontrar pela frente. Renove minha fé, minha esperança, meu otimismo e minhas forças. Restaure minha confiança para que isto que eu vou fazer hoje ou esta semana, eu já sou um vencedor, sem dificuldades. Meu projeto foi aceito, minha reunião foi esplêndida e minha prova foi maravilhosa. E tem.